Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. O Salmos, capítulo 71, é uma oração para você pedir reforço ou cor para Deus. Vamos ler o título, Súplicas de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não serei jamais envergonhado. Livra-me, por tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos e salva-me. Se tu, para mim, uma rocha habitável, em quem sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das cartas do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me apoio desde o meu nascimento. Do ventre materno, tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou comum portente, mas tu és o meu forte refúgio. Nos meus hábitos sou cheio do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me registres da minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que espreitam a minha alma. Espreitam a alma. Conjuntam reunidos. Dizendo, tu, o Deus o desamparou, perseguiu e prendeio, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apreste em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de o pobre e vexame os que procuram o mal contra mim. Em nome de Jesus, faça essa oração. Digamos que é uma oração, porém, contudo, entretanto, ela é de um salmista. Porém, contudo, entretanto, pode ser sua. Fique na paz, Senhor Amém.